E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Hoje vamos continuar com o spoiler de Soilua 4, a Kryzion, vai, vai, vai. A gente tem aqui o Registil metálico 130 de vida, Pokémon básico, lembrando que eles estão tudo interagindo entre si, né? Só que o Registil não. Ele com uma energia metálica, ele dá o Turbo Army para 30 de dano e coloca uma energia básica, dá sua pele de descarte em um Pokémon do banco. Cara, uma energia básica, é bom esse primeiro ataque, viu? Esse primeiro ataque joga. Duas energias metálicas e uma incolor para Black Shield Fist, 90 de dano. Se tiver um Registil no seu banco, cura 30 desse Pokémon. Ok, agora ele interagiu com os outros pedrinhas por aí. A gente tem também o Alolan Raichu, elétrico, 110 de vida, evoluído Pikachu. Habilidade Surftail, se tiver algum estádio em jogo, esse Pokémon não tem custo de eco. Ou seja, ele surfa. Basicamente é isso. E depois, três energias incolores. Olha só, o Alolan Raichu, então, ele não vem da forma psíquica em nenhuma versão. Ele vem sempre elétrico. Mas ele dá o Psych. Psych que para 70 de dano e causa 20 de dano para cada energia ligada no Pokémon ativo do oponente. É muito parecido com o ataque do Oranguru, porém o Oranguru é básico. O Alolan Raichu é estágio 1 e ele causa 10 a mais de dano. E é isso, mas é igual. A gente tem aqui o Type Null, que a gente não tinha visto ainda. A gente viu o Cibale GX ali, mas não tinha visto o Type Null. Básico, 110 de vida, duas energias incolores, Armor Press para 30 de dano. E durante o próximo turno do seu oponente, esse Pokémon toma 30 a menos. O Fulfalante da coleção ali mais próxima já fazia isso também, né? Então a gente está meio acostumado com esse tipo de efeito aí, né? A gente vai se familiarizando com o Pokémon CG. Depois com o Slash Cloud, 3 energias incolores para 70 de dano e sem efeito nenhum. Só põe dano na mesa, vai. Fraqueza lutadora e 2 de custo de recuo. E a gente tem o Gladeon. O Gladeon, primeiro ele tem uma arte muito foda. Mano, ó, parabéns aí aos envolvidos de quem faz essas artes do Suporters Full Art e Soilua. Todos são, tipo, extremamente magníficos, entendeu? Eu que sou muito fã de um cara que fez aí daquelas primeiras artes ali que saíram em inglês, o do Reshiram e do Rupa, cara. O Tokia, Tokia, eu acho. Mano, ele pra mim faz o melhor ilustrador atualmente hoje de Pokémon CG, mas acho que esse é assunto pra outro vídeo. Ele também fez os Nightmarshes e tudo mais. Eu gosto muito da arte desse cara. Você olha os seus prêmios que estão virados pra baixo, escolhe um deles e troca um deles pelo Gladeon. E depois coloca essa carta na sua mão e depois você pega o Gladeon e as outras cartas do seu prêmio e retorna elas de cabeça pra baixo. Meio que vai embaralhar, né? Você não vai saber qual que é o prêmio, você reembaralha. Mas você vê os seus prêmios e aquela história de Bad Price, perdi por conta do meu prêmio. Pode ser que o Gladeon resolva essa situação. É claro que qualquer pro player vai saber contar carta. Então vamos supor que você tá jogando de Greninja. A primeira busca no seu deck, você vai contar quantos Frogardier, que é o estágio 1 do Greninja, que é uma carta muito importante pra sua estratégia, estão no deck. Então, outros decks, cada um vai ter aquela busca-chave. Você vai ver quantas duplas incolores você tem. Então você sempre vai saber as cartas mais padrões do deck, quantas estão no seu prêmio. Você talvez não saiba as 6 exatamente, né? Mas algumas das mais chaves você vai saber na sua primeira busca no deck. O Gladeon, ele meio que, se a carta for muito, muito, muito circunstancial pra você vencer a partida, pode ser que ele corrija alguns draws. É uma carta que tem potencial pro competitivo. Não sei ao certo se vocês gostam tanto quanto ela parece que vai resolver alguns problemas, tipo... Tinha um Umbreon muito antigo que fazia algum rolê parecido, mas o Gladeon gosta da ideia dele, viu? Você vem na mão, troca por um dos seus prêmios, volta, o problema é que ele vai ficar nesse loop infinito, né? Aí você vai lá, opa! Comprei o Gladeon, não comprei a outra que eu precisava. Mas agora não tem mais Bad Price, o Gladeon chega pra corrigir isso. O problema é, senhora, Bad Price? Você tá perdendo por Bad Price? Uma cópia do Gladeon aí, pelo menos, né? Não temos mais Versus Seeker. É uma carta que tira um pouco da força do Gladeon, sem dúvida alguma. Mas é uma carta interessante, gostei de ver. Vamos seguir aqui. Mais spoilers, a gente tem o Ravage Plains, o estádio da Soilua 4. Ataques de Pokémons noturnos e dragões causam 10 a mais de dano no Pokémon Defensor. Simples assim. 10 a mais de dano o Pokémon noturno tá causando e Pokémon dragão também causa 10 a mais de dano. A gente tem o Marshadow Promo da Korokoro de Shiban. Também, Korokoro é uma revista japonesa que geralmente ela traz muitas novidades sobre Pokémon. Eles têm algumas... sempre têm notícias que vêm com exclusividade. E eles sempre têm decks, promos, cartas, promos. Tem muita coisa que influencia os fãs de Pokémon a comprarem essa revista. Agora a gente tem esse promo do Marshadow. Ainda não sabemos como ele vai vir pro ocidente. Psíquico, 70 de vida básico. Com o Minerge Psíquico, ele dá o Psych Spirit Echo. Você escolhe um Pokémon básico da pele de descarte de cada um dos oponentes e coloca no banco. É levemente parecido com o efeito do Cupcake, mas é bem diferente. Não é o mesmo efeito do Cupcake, não. Depois, com duas energias em colores, ele dá o Surprise Attack pra 40 de dano. E joga uma moeda, se decorou, esse ataque não faz nada. E serve mais como coleção mesmo. Vai ficar bonito no seu fichário. E a gente tem aí o Sr. Alolan Raichu. A sua box, né? Propriamente dito. Com a sua miniatura. Muito bonitinha a miniatura do Alolan Raichu até o momento. Vem com 4 Booster Specs. E ele vai ser lançado dia 6 de Outubro. Essas box, como sempre, a Copag tem lançado todas elas pra nós. Então, já fico ansioso aí pra ela entrar na minha coleção de miniaturas dessas que vem no Pokémon CG. São sempre muito, muito bonitas. É uma coisa que eu acho que todo jogador deveria comprar pelo menos uma cópiazinha. A gente tem o Primeape de Só e Lua 4. Lutador estágio 1. Evolui do Monkey. Duas energias em colores. Low Kick pra 30 de dano. Ataque dele. Duas energias em colores. Você bate Low Kick pra 30 de dano. Sem efeito. Duas energias de luta. Brawling Fight. 90 de dano. Durante o próximo turno, o Pokémon ativo do seu oponente toma 30 de dano a mais do seu Pokémon ativo. Você baixa 90. E no próximo ele vai estar meio cambaleado. Assim, vai tomar 30 a mais de dano do Pokémon do seu oponente. A gente tem também o Pikachu aqui da Só e Lua 4. Ele é básico. Pika Draw. Uma energia em colores. Comprou uma carta. Depois, duas energias. O clássico Kick Attack. Vai dar 20 de dano. Joga uma moeda. Se der cara, compra 20 a mais. Causa 20 a mais de dano. Compra 20 a mais. Compra 20 a mais o quê, Tio Sam? Dá 20 a mais de dano. Como todo bom, o Kick Attack. Geralmente era 10. Agora aumentaram pra 20. Temos também o Beware da Só e Lua 4. Lutador 130 de vida em estágio 1. Toda coleção da Só e Lua tá vindo com o Beware. Toda coleção da Só e Lua tem um Beware. Tipo, não sei se é porque no anime lá, bomba muito. Mas ele expõe o ursinho em toda maldita coleção, mano. E ele ainda é promo, né? Também da sua box própria ali. A habilidade Fluffy, esse Pokémon toma 30 a menos de dano dos Pokémons Ataques, excluindo Pokémon de Fogo. Ele só não toma de Pokémon de Fogo. Pokémon de Fogo, ele tá tomando dano normal. De todos os outros, ele toma 30 a menos. Tá bom. Eles sabem o que fazem, né? Uma energia de luta, duas incolores. Crosscut. Pra 60 a mais de dano. Pokémon ativo, se for uma evolução, causa 60 a mais de dano. Se for um Bass, causa 60 por 3. Se for evolução por 3, causa 120. Eu acho bom também. É um Pokémon simpático. Gengar. Esse sempre é roubado, hein? Esse geralmente é roubado. Vamos ver se continua sendo roubado aqui. Habilidade Eroging Curse. Quando o seu oponente colocar uma energia da mão dele, um dos Pokémons coloca 2 de dano naquele Pokémon. Tá, toda vez que o cara for energizar, toma 2 de dano. Bom, hein? E é acumulativo, né? Se tiver vários Gengar, o cara vai tomando vários e vários e vários. Uma energia psíquica e duas incolores pra Peach Dark, 70 de dano. O Pokémon ativo do seu oponente agora está confuso. A habilidade é boa, o ataque nem tanto. Eu acho interessante o rolê aí do Gengar da Soylua 4. Pra finalizar, nós temos aqui a Miltank da Soylua 4. Miltank em color, 100 de vida. Pokémon básico. A habilidade Mumu Ayo. Enquanto esse Pokémon estiver ativo, você pode ligar uma energia da sua mão em um dos seus Pokémons e você pode curar 90 daquele Pokémon. Meu Deus! Tá, não quer dizer que te dá uma energia extra não, tá? Quer dizer que quando você for colocar a energia do seu turno, a energia do turno, você cura 90. Você põe energia naquele Pokémon e ainda cura 90 dele. Só que ela tem que estar ativa, né? Pra fazer o rolê. Sei lá. Tipo, é interessante... É interessante e não é, entendeu? Pô, com 3 energias em colores, ele dá o Hip Drop pra 60 a mais de dano. Joga uma moeda. Se der cara, esse ataque causa mais 30 de dano. E assim, a gente encerra os spoilers da Soylua 4. Eu tô aprendendo algumas coisas, tá, pessoal? Tô com, tipo, um celular novo. Então, o Drops anterior, eu gravei com webcam. Esse Drops eu estou gravando com celular. Eu estou fazendo diversos testes, porque eu acho que aquela outra câmera que focava, não focava, a gente já cansou dela um pouquinho, né? Então, se vocês puderem falar que o feedback desse ficou melhor, é porque tem hora que eu me recuso a acreditar que gravar com celular, no fim das contas, é a melhor opção. Você faz câmera, você faz setup, você faz tudo, mas o celular bate em tudo. O celular é sempre a melhor opção. Isso, tipo, eu me recuso a acreditar nisso, mas eu acho que eu fui vencido. Eu acho que o celular realmente é a melhor opção. Se você puder dar esse feedback aí, eu vou agradecer muito, tá? Até pra eu poder fazer vídeos mais agradáveis, né? Pra todos nós com mais qualidade. Bom, pessoal, esse foi o Drops TCG. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar qual coisa que você viu aqui, que achou mais interessante, e qual coisa que você viu com mais potencial. Estamos juntos. Muito obrigado. Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. E Brawl Fistos Brothers pra encerrar. Tamo junto, galera. Valeu demais. Uh! Tchau! 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 Tchau!